Música Senhoras e deputadas, muito bom dia. Bom dia igualmente aos senhores deputados. Havendo o quórum regimental, damos início a mais uma reunião dinária da Comissão de Finanças e Tributação dessa Casa. Os senhores deputados receberam, em seus respectivos gabinetes, cópia da ata da 24ª reunião dinária da Comissão de Finanças e Tributação, referente à terceira sessão legislativa da 19ª Legislatura, em discussão. Havendo quem queira discutir, em votação. Senhoras e deputados, concordo e permaneço como se encontra aprovado. Senhoras e deputados, Encontra-se aqui a mesa o projeto de lei complementar o 0016.4 barra 2021 de Autoria do Governo do Estado, que institui o benefício especial pela adesão patrocinada ao regime de previdência complementar do Estado de Santa Catarina, RPC, e alterar a Lei Complementar nº 661, de 2015. Pediu-nos o senhor presidente desta Casa para que o projeto de lei, tendo em vista a importância, tivesse tramitação conjunta com as Comissões de Constituição e Justiça e a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Em cada comissão está sendo apresentado por seu respectivo presidente o requerimento para que seja aprovado ou não no âmbito interdesta comissão a referida tramitação conjunta. Comunico a vossa excelência de que na Comissão de Constituição e Justiça o requerimento já foi aprovado, na Comissão de Trabalho também já foi aprovado e falta a deliberação da Comissão de Finanças. Então, na condição de presidente desta comissão, eu subscrevi o requerimento e levo ao conhecimento para a discussão de vossa excelência, que é pela tramitação conjunta pela Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças, Comissão de Trabalho e Serviço Público, com o seguinte cronograma de tramitação. Aprovação ou não nos dias 21 e 22 e a partir de hoje abertura de prazo de emendas ou diligências se entenderem em vossa excelência até o dia 1º de outubro. Se for aprovado, vossa excelência tem até o dia 1º para requerer diligenciamento ou apresentar emendas. No dia 6 de outubro, na quarta-feira, daqui a 15 dias, a apresentação do parecer preliminar pelos relatores, com a abertura de vista coletiva para todos os membros da comissão. Depois, dia 19 de outubro, também a apresentação dos pareceres conclusivos das comissões e votação com a conclusão do processo nas comissões de encaminhamento do plenário. E no dia 20 de outubro, inclusão da matéria no plenário para discussão e votação. Coloco em discussão o requerimento que agora apresento, não havendo quem queira discutir em votação. Sr. Presidente, Sr. Presidente. Deputado Silvio Dredo, com a palavra. Por gentileza, só para esclarecer um pouco mais, eu não li a emenda completa. Esse projeto de lei complementar trata resumidamente de que tema? Isso foi um acordo feito quando da tramitação da PEC e do PLC que tratou do regime da reforma da Previdência, é um incentivo que o governo dá para que os servidores que não tiveram direito à integralidade e paridade possam ter a Previdência complementar. Perfeito? E já está inserido no texto porque o governo desejava fazer o início da Previdência complementar a partir de 8.500. E os deputados, de uma forma consensuada, solicitaram ao governo, o governo atendeu, de que o patamar inicial é do teto do regime geral da Previdência, 6.001 quebrados, então a partir dali passa essa migração. Explicado e justificado, deputado. Obrigado. Em discussão, continua, não havendo que queira escutar a votação. Senhor deputado, concorda e permaneça como se encontra aprovado. Deputada Marlene, Vossa Excelência, com a palavra. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a demais colegas e quem nos acompanha pelas redes sociais da Casa. Eu tenho dois projetos de lei sobre minha relatoria. O primeiro deles é o projeto de lei 0.110.6.2021, de autoria do deputado Rodrigo Minotto, que institui a lei estadual do Estatuto de Liberdade Religiosa no Estado de Santa Catarina e adota outras providências. Eu fiz um pedido de diligenciamento, foi encaminhada à Secretaria da Fazenda para que ela se manifestasse com relação às possíveis despesas que esse projeto de lei ou essa lei, se aprovada, cria para o Estado. em algumas ações, como, por exemplo, criação de campanhas publicitárias, qualificação de profissionais, de funcionários e servidores públicos. E, a partir da resposta da Secretaria da Fazenda, confirmando que, efetivamente, algumas ações criariam despesas, o autor da lei apresentou emendas modificativas e também algumas emendas retirando, é supressiva, uma emenda supressiva e uma emenda modificativa, e que deixaram o presente projeto de lei, então, de acordo com aquilo que prevê ou que é da nossa competência ou da nossa análise aqui na Comissão de Finanças. Então, considerando aí que o autor do projeto de lei apresentou as emendas para extrair do texto original apresentando dispositivos que tendiam a criar despesas, como bem orientado pelos órgãos técnicos diligenciados, eu julgo que a tramitação da propositura em tela pode prosperar nessa comissão. Ante o exposto e com fundamento nos artigos regimentais, nos artigos 73, inciso 2, 144, 2, 145, parte final e 209, inciso 3, combinados também com os artigos 146, 1 e 149, caput, parágrafo único, todos do regimento interno dessa Casa, considerando superada a análise quanto à juridicidade, legalidade e constitucionalidade, eu voto no âmbito dessa Comissão de Finanças e Tributação pela admissibilidade do prosseguimento regimental da tramitação do PL 0110.6, 2021, com as emendas modificativas e supressivas constantes, respectivamente, nas páginas 63, 64 e 65, 66 do processo eletrônico, por entendê-lo compatível e adequado com as normas orçamentárias, PPA, LDO e LOA, e no mérito pela sua aprovação. Esse é o meu voto. Senhoras e senhores deputados, deputada Marlene, emite seu relatório e voto que é pela aprovação do PL 0110.6, VAR 2021, em que autor o deputado Rodrigo Minotto é em discussão. Deputada Luciana Caminatti. Quero cumprimentá-la, presidente, deputados e deputadas, apenas solicitar vista em gabinete para que eu possa me manifestar melhor sobre o referido projeto de lei. Vista, não é? Presidente. Presidente, também queria pedir vistas, tá? Deputado Gessé Lopes. E Sargento Lima. Deputado Sargento Lima, também. Presidente, eu também gostaria de vistas. Vista em gabinete, deputada Luciana Caminatti, deputado Sargento Lima, deputado Bruno Souza, deputado Gessé Lopes. Continua com a palavra a deputada Marlene Fingler. Projeto de lei 060, 133.2, 2021, de autoria do deputado Vicente Caro Preso, cujo objetivo é de interromper temporariamente a cobrança da multa de 20% do imposto devido para o contribuinte que deixar de abrir, dentro do prazo determinado, processo de inventário ou partilha, enquanto estiver em vigor em Santa Catarina, o estado de calamidade declarado para fins de enfrentamento da pandemia COVID-19, conforme justificativa acostada à página 3 dos autos. Segundo o proponente, a medida possui o objetivo de amenizar as dramáticas consequências da pandemia. Alega o autor que, em função da decretação estadual de calamidade pública, está dispensado em face da renúncia de receita decorrente da presente proposição de apresentar medida compensatória exigida pela lei de responsabilidade fiscal, tendo em vista que o Poder Executivo está dispensado de atingir os resultados fiscais previstos na LDO. Na reunião da comissão da CCJ, 25 de maio, a matéria foi aprovada em sua forma original, com base no relatório e o voto do relator naquele colegiado. Depois, na reunião de 16 de junho dessa comissão de finanças e tributação, com fundamento no parágrafo único do artigo 216 do regimento interno dessa casa, deliberou-se pelo encaminhamento da matéria ao primeiro secretário da mesa, com o propósito de fazer a pensar a UPL 0133.2 2020, a UPL 133.2 2021, a UPL 0049.7 de 2021, que tratava do Programa Catarinense de Recuperação Fiscal de 2021, Prefis SC 2021, transformado na Lei 18.165, 19 de julho de 2021. Todavia, na ocasião do exame do Prefis SC 2021, UPL número 0133.2 2021, não foi analisado e, por essa razão, o autor da proposição, o deputado Caro Prezo, solicitou, em 8 de setembro de 2021, a nulidade do apensamento e o UPL retornou à sua original tramitação. Preliminarmente, reitero-se que o UPL, em exame, busca interromper temporariamente a cobrança de 20%, da multa de 20% do imposto devido para o contribuinte que deixar de abrir dentro do prazo determinado processo de inventário ou partilha enquanto estiver em vigor em Santa Catarina no estado de calamidade declarado para fins de enfrentamento da pandemia da Covid-19. No que concerne os aspectos atinentes a essa Comissão de Finanças, passo a tecer considerações quanto aos aspectos financeiros e orçamentários e a compatibilidade ou adequação às peças orçamentárias relativas à matéria em escopo. Ao proceder, o exame do PL, que é composto essencialmente por um artigo cujo comando prescreve a inexigibilidade temporária de multa prevista na linha A do inciso 1º do artigo 13º da Lei Estadual 13.136 de 25 de novembro de 2004, observa a existência de lacunas materiais que poderão implicar na inefeitividade prática da pretendida norma legal, bem como dificultam uma análise mais aprofundada por esse Parlamento. Isso porque o autor parlamentar menciona a inexigibilidade temporária, entre aspas, sem determinar, entretanto, a data do fato gerador e sem explicar se há concessão de anistia à infração tributária que implicou na dívida perante o erário ou se a medida cuida meramente de uma suspensão, permitindo ao Estado cobrar esse débito no futuro. Desse modo, é preciso considerar que, de acordo com o Código Tributário Nacional, a extinção de crédito tributário decorre da concessão de remissão ou anistia. Ambas espécies concedem perdão do crédito tributário. Todavia, tais institutos possuem características distintas, conforme ele se chama na costa, nos seguintes termos. Anistia significa a extinção da relação jurídica sancionatória, seja medida o perdão da penalidade, seja mediante o perdão da própria infração. A remissão constitui outra modalidade de extinção da obrigação tributária principal, e tal como no direito privado, artigos 385 e 388 da Constituição, significa perdão. Por outro lado, não se pode confundir remissão com anistia, figura prevista no Código Tributário Nacional em seus artigos 175.2 e 180 a 182. Essa também constitui espécie de perdão, mas possui outro objeto, as infrações fiscais. Mediante a concessão de anistia, pode-se perdoar uma infração à lei tributária ou apenas a sanção dela decorrente. Logo, a remissão é o perdão no âmbito da obrigação do poder de pagar tributo, enquanto a anistia é o perdão pertinente à relação sancionatória. O Código Tributário Nacional prevê em seu artigo 180 que a anistia abrange exclusivamente as infrações cometidas anteriormente à vigência da lei, que o concede, em outras palavras, em sendo espécie de perdão, a anistia somente se aplica a fatos pretéritos. Nesse sentido, não poderia almejar da lei perdoar um fato gerador futuro, como se pode depender da redação de seu artigo primeiro, quando torna inexigível a cobrança de multas enquanto estiver em vigor o estado de calamidade, declarado para fins de enfrentamento da pandemia da Covid-19, tendo em vista que não determina a data de constituição dos créditos tributários. Entretanto, em se considerando a hipótese de o autor não pretender anistiar, mas tão somente suspender a quitação desses débitos perante o erário, com o intuito de conceder mais prazo ao contribuinte para sua liquidação, tal intenção não foi explicitamente assentada no projeto de lei. É importante frisar nesse ponto que não se encontra o termo inexigível no Código Tributário Nacional, sendo utilizado com a acepção semelhante à proposta do projeto de lei ora em comento. Em outras palavras, como se pode constatar pelo exposto até aqui, não há elementos suficientes para o exame da proposição com o potencial de inovar o ordenamento jurídico estadual como norma adotada de alguma efetividade prática. Sendo assim, por falta de precisão da redação conferida à proposição, essa relatora tentou formular hipóteses de interpretação do comando legal proposto na tentativa de preencher as lacunas existentes sem, entretanto, obter êxito. Por outro lado, independentemente do que busca, de fato, a medida almejada, há de se constatar a ausência da estimativa de impacto orçamentário financeiro prevista no capítulo do artigo 14 da LRF, com vistas a prevenir os desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas. Anota-se, entretanto, que diante do novo contexto mundial de emergência em saúde pública, o estado de calamidade pública em que vivenciamos no território nacional provocado pela pandemia, o Supremo Tribunal Federal conferiu nova interpretação ao mencionado o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal nos autos da medida cautelar da ação direta de inconstitucionalidade nº 6.357, julgada em 29 de março de 2020 e relatada pelo ministro Alexandre Moraes. A referida medida cautelar afastou para todos os entes federativos a existência de demonstração de adequação e compensação orçamentária em relação à criação e expansão de programas públicos destinados ao enfrentamento de calamidade pública decorrente da Covid-19, como bem lembra a justificativa do projeto de lei em comenda. Entretanto, impede ressaltar que a Corte Suprema também assentou nos autos da mesma ação, que é aplicável a todos os entes federativos o artigo 3º da Emenda Constitucional nº 106, 2020, o qual apenas possibilita a flexibilização de limitações legais relacionadas à expansão de ações governamentais de enfrentamento à calamidade pública e suas consequências sociais e econômicas, de proposições legislativas que, mesmo que acarretem aumento de despesas, não impliquem em despesas permanentes. Pode-se depender, então, a partir do exame das ADIs 6.357, 6.394, que apenas as proposições legislativas e atos do Poder Executivo com propósito exclusivo de enfrentar a situação de calamidade pública e suas consequências sociais e econômicas estão dispensadas da observância das limitações legais quanto à criação, à expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarretem aumento de despesas, bem como quanto à concessão ou aplicação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorre a renúncia de receita. No que tange ao artigo 3º da Emenda Constitucional 106-2020, a Constitoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados, assevera que o texto aprovado tem o intuito de facilitar a realização dos gastos públicos de modo a retirar entraves burocráticos dada a situação de calamidade. Todavia, seu mandato não é suficiente para afastar a aplicabilidade do artigo 113 dos atos e disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal. Foi com base nesse entendimento que, ao examinar a Lei 1293-2018 do Estado de Roraima, que também implicava na renúncia da receita, a ministra Rosa Weber asseverou, a lei deveria ter sido acompanhada de um instrumento que proporcionasse análise quantificada dos seus efeitos fiscais, a fim de viabilizar a respectiva avaliação ao longo do processo legislativo. A estimativa de impacto financeiro insere-se, assim, na exigência de sustentabilidade financeira. destacar, então, em decorrência da promulgação da emenda constitucional 106-2020 e a DI 6.357, ficou prejudicada por perda superviviente de objeto e de interesse de agir do autor, de acordo com a emenda da própria ação. Pelo até que exposto, entendo, salvo o melhor juízo, que toda renúncia de receita deve estar acompanhada de estimativa de impacto orçamentário financeiro nos termos do artigo 113 da DCT da Constituição Federal de 88. Ante o exposto, insisto que toda proposição que implique renúncia, ainda que tenha o propósito exclusivo de enfrentar a situação da calamidade pública e suas consequências sociais e econômicas, deve estar, portanto, acompanhada da estimativa de impacto orçamentário financeiro. Pelo que voto no âmbito dessa comissão pela inadmissibilidade do prosseguimento da tramitação processual do projeto de lei 0.133.2 de 2021. Esse é o meu voto, senhor presidente. Senhoras deputadas, senhores deputados, é pela inadmissibilidade, ou seja, pela rejeição do relatório e voto da deputada Marlene Frenger ao projeto de lei 0.133.2 de 2021, em que é o autor deputado Vicente Caropreso em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, senhor deputado concorre, deputado Bruno. É que o microfone estava desligado aqui. O relatório foi muito técnico da deputada Marlene, de qualquer forma eu gostaria de analisar o projeto um pouco mais de perto, porque nós estamos falando de uma receita extraordinária, não uma receita ordinária, e nós estamos falando de uma multa que, na minha opinião, não deveria nem existir, uma multa por não abrir o inventário há tempo. Talvez a gente tenha uma oportunidade, quem sabe, de fazer algum tipo de... Não sei, a deputada se aprofundou muito no tema, mas quem sabe a gente consegue fazer alguma correção no projeto a ponto de salvar a intenção do colega deputado que, na minha opinião, foi salutar. Boa Excelência, está pedindo vistos? Vista em gabinete, deputado Bruno Souza. Deputada Marlene, continua com a palavra. Eu tenho também o PL 0250.6 da deputada... de 2018, da deputada Ada Farac de Luca, que eu devolvo sem manifestação. Deputada Marlene Flanger, devolve sem manifestação o projeto de lei 0250.6 barra 2018, em que a autora e a deputada Ada de Luca, nome interno desta comissão, a relatora é a deputada Ana Campanholo, quando ainda no exercício aqui na comissão. E sua excelência ao emitir o seu relatório e voto, o fez pela aprovação da matéria, no entanto, nos termos da emenda substituível global anexada ao presente do projeto de lei. Coloco em discussão o parecer e voto da deputada Ana Campanholo. Presidente. Deputado Bruno Souza. Só uma dúvida regimental. Já aconteceu outras vezes de um deputado sair da comissão e ter um parecer ainda a ser votado. Esse parecer, ele é votado por nós ou ele deve ser redistribuído? Não, ele é votado por nós. É que, na verdade, houve a substituição dela pelo deputado G.C. Lopes, mas ela, antes de sair, ela emitiu o seu relatório e voto. E foi solicitado o visto. Então, ele está em uma tramitação normal. Não, sim, porque já aconteceu outros casos muito similares a esse e algumas vezes o relatório foi redistribuído. então, só para essa dúvida. Nossa Excelência deseja visto ou concedo visto? Não, apenas para tirar dúvida mesmo. Acho que é justo. O deputado G.C., na verdade, se ele deseja visto, ele tem direito porque não fazia parte da comissão. Exatamente isso que eu ia sugerir, presidente, porque eu não estava na comissão, então eu não acompanhei. Vista em gaminei, deputado G.C. Lopes. Deputado Silvio Drey, senhoras e senhores com a palavra. Senhor presidente, senhoras e deputados, senhoras e deputadas, trago o PL 119.4 2021, de autoria da eminente deputada Paulinha, institui a política estadual de turismo de base comunitária e adota outras providências. Eu vou me permitir, se vossas excelentes assim concordarem, ir diretamente à leitura do voto. Entendo que o estabelecido de letrizes e objetivos gerais de fomento ao turismo de base comunitária, conforme enunciado nos termos da proposição acessória aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, não tenho condom de criar ou aumentar despesas públicas. Portanto, manifesto o meu voto pela aprovação do projeto de lei 119.4 2021, nos termos da emenda substitutiva global, por entendê-lo compatível com a legislação orçamentária. Diante disso, meu voto é pela aprovação, senhor presidente. É pela aprovação para esse voto do deputado Silvio Dredd, que é o projeto de lei 01.19.4 barra 2021, em que a autora deputada Paulinha, em discussão com a emenda, evidentemente, com a emenda substitutiva global constante às folhas 79, 80, 81 e 82. Em discussão. Visto em gabinete, deputado Sargento Lima. Visto em gabinete, deputado Sargento Lima, deputado Jerry Comper. Na sequência, o presidente tem o projeto de lei 93.0 2021, de autoria do eminente deputado Valdir Cobalchini, que cria o programa Usuário Ativos, Informação, Segurança e Economia. Rodo Santa Catarina, de incentivo à participação dos usuários no fornecimento de informações direcionadas ao aperfeiçoamento da manutenção da malha viária sob a responsabilidade do Estado e adota outras providências. Eu vou ter que fazer um voto não muito longo, mas pelo menos dar uma satisfação aos nobres colegas deputados e ao senhor presidente. Verifico que não há previsão orçamentária para o programa, o que contraria o disposto no artigo 123, inciso 1, da Constituição do Estado, visto que o programa depende de inclusão nos programas de governo e nas ações estabelecidas nas peças orçamentárias, cuja iniciativa é privativa do chefe do Poder Executivo ou ainda por meio de proposições acessórias de origem parlamentar apresentadas durante o exame dos projetos de leis orçamentárias para o exercício seguinte, respeitado, digo, respeitado o comando constitucional que estabelece a vedação no início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual, também verifiquei no documento constante da página 34 do processo eletrônico em informação da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade que está em desenvolvimento uma aplicação para o levantamento das condições rodoviárias chamada previamente de LVC que objetiva a coleta de dados padronizados pela equipe de profissionais da Secretaria de Infraestrutura sobre as condições das rodovias estaduais, podendo a implantação do rodo Santa Catarina sobrepor as finalidades do aplicativo LVC e alterar o planejamento da Secretaria de Infraestrutura quanto às abordagens de manutenção rodoviária que caracteriza em tese que a medida proposta aumentaria despesas públicas para cumprir a projetada lei em contraposição a mecanismos já existentes em nome da Secretaria de Estado da Infraestrutura assim considerando a proposição tem o condão de criar ou aumentar despesas públicas observo que não cumpre o dispositivo da lei de responsabilidade fiscal ante o exposto senhor presidente o meu voto é pela rejeição da matéria senhoras deputadas senhores deputados o deputado Bruno deputado Silvio Drev que emite seu relatório e voto que é pela rejeição do projeto de lei 0093.0 barra 2021 que autor o deputado Valdir Covalchini em discussão senhor presidente vistas em gabinete vistas em gabinete deputado Jerry Comper deputado Bruno vossa excelência com a palavra bom dia bom dia vamos lá eu tenho minhas mãos senhor presidente o projeto 298.0 2021 e ele autoriza a doação do imóvel ao município de Irinópolis bom eu já estou ficando especialista em fazer relatório de projetos de lei de doação de imóvel então eu vou ser objetivo na minha na minha votação é pela admissibilidade e eu peço aprovação é isso vossa excelência já fez o seu relatório de votos foi tão objetivo senhor presidente tão eficiente aqui na doação que eu já fiz o projeto de lei deputado Bruno autoriza a doação do imóvel do município de Irinópolis que é para que a municipalidade possa ser usado a unidade de vigilância sanitária é muito importante mas senhores deputados o deputado Bruno emite seu relatório de voto que é pela aprovação do projeto de lei 0298.0 barra 2021 de origem do governo do estado em discussão na venda que eles discutirem votação o senhor deputado concorre como se encontra aprovado com excelência eu tenho uma devolução de vistos também senhor presidente eu vou devolver sem manifestação de Deixa eu ver aqui, só um pouquinho. Senhoras e senhores deputados, o deputado Bruno faz a devolução do PL 0296.9 a 2020, em que é autor o deputado Nilson Berlanda, que assegura a presença de acompanhante em internação hospitalar de pessoa com deficiência acometida de Covid-19, incluída a portadora de transtorno de aspecto autuísta nas redes públicas e o privado de saúde do Estado de Santa Catarina. A relator da matéria, a deputada Luciana Caminatti. Sua Excelência, primeiramente, pediu o diligenciamento, que foi cumprido todo o diligenciamento e, ao final, emitiu o seu relatório de voto, que é pela aprovação da matéria. Então, em discussão, o relatório de voto, a deputada Luciana Caminatti, é pela aprovação da matéria. Não havendo quem queira discutir, é em votação. Senhor deputado, se concorda, permaneça com o seu encontro. Aprovado. Presidente. Deputado Bruno. Eu votei contrário, só para me justificar. A deputada incluiu as emendas aditivas ao autor, que foi muito positivo. Meu voto contrário é só por conta do parecer da SEF mesmo. Aprovado por maioria. Eu votei contrário, deputado Bruno Souza. Deputado Gessé Lopes, Vossa Excelência, com a palavra. Eu tenho aqui um PL 0324.7, que no texto, semelhante ao contexto, fora vislumbrado pela gerência antes, dispõe sobre os centros de saúde estética no estado de Santa Catarina e das outras providências. Trata-se de uma proposta legislativa que visa regulamentar o regular funcionamento dos centros de saúde estética no âmbito do estado de Santa Catarina. Semelhante ao contexto, fora vislumbrado pela gerência de inspeção e monitoramento em serviços de saúde, a Diretoria de Vigilância Sanitária, na Folha 26, sugeriu que a regulamentação objetivada pelo referido projeto de lei fosse submetida à consulta pública. E essa consulta pública não foi feita. Por isso, nós estávamos fazendo pedido aqui de dirigência para a Associação Brasileira de Estética e Saúde Complementar e a Associação dos Esteticistas de Santa Catarina. Também a mesma Assembleia Legislativa, para que, se possível, se manifeste sobre a possibilidade de realização de uma consulta pública por meio das redes sociais da LESC, para o estudo do interesse público em razão à proposta de regulamentação do setor. Então, fica aqui um pedido meu de dirigência. Vossa Excelência, então, na verdade, já houve um diligenciamento requerido pela deputada Luciana Caminata, a sua comissão aprovou, veio a resposta do diligenciamento, e, ao final, a deputada Luciana Caminata, que é a relatora, emitiu o seu relatório e voto, que é pela aprovação da matéria com a emenda... com a aprovação com a emenda supressiva anexa. Vossa Excelência pediu vista da mesma forma como o deputado Bruno Souza, também tem vista do presente projeto de lei. O Vossa Excelência está emitindo um voto vista, é isso? É um requerimento de diligenciamento. É um requerimento. Então, se Vossa Excelência apresenta o requerimento, eu sou obrigado a votar o requerimento antes da votação da deputada. Se for aprovado o requerimento, vai para o diligenciamento outra vez. Se for rejeitado, eu vou colocar, e aí eu peço a manifestação ao deputado Bruno, e coloco em votação o relatório e voto da deputada Luciana Caminata. Então, o deputado G.C. Lopes pede um novo diligenciamento ao projeto de lei 0324.7 barra 2020, em que é o autor do deputado Coronel Mussolini. Em discussão, o requerimento do deputado G.C. Lopes. Presidente. Deputado Bruno. Eu votarei favorável ao diligenciamento, e peço também a atenção a todos os deputados, se puderem também ter essa sensibilidade de permitir esse diligenciamento, todo cuidado é pouco para votar esse projeto. Nós estamos aqui prestes a regulamentar as atividades estéticas. Foram atividades que foram muito recorridas, principalmente agora, nesse momento de crise. Nós estamos com um mercado informal maior do que nunca. Diversas pessoas estão precisando recorrer a esse tipo de atividade para conseguir colocar o almoço na mesa de casa. Então, todo cuidado é pouco, porque uma lei que vier agora, se não for bem pensada, ela pode acabar prejudicando essas pessoas que estão tentando, tentando vencer o dia e chegar no amanhã. Então, eu peço essa sensibilidade a todos os deputados, que se puderem aprovar, seria muito importante. Continua em discussão o requerimento do deputado G.C. Lopes. Com a palavra, deputado G.C. Só para falar ali que o diligenciamento sugerido pela deputada anteriormente, ela foi a um órgão. No caso aqui, nós estamos falando para associações, que são associações, pessoas associadas, que trabalham realmente no meio da questão estética. Então, seria algo muito mais técnico e sensível a quem realmente trabalha nesse setor, por isso é esse diligenciamento. Continua em discussão. Presidente, eu quero só fazer uma adendo aqui na reflexão, eu não sou contra fazer diligenciamento, eu acho que nós temos um ritual aqui na casa de normalmente se aprovar os diligenciamentos para instruir melhor o processo. Acho que isso é pertinente. De fato, nós fizemos o diligenciamento à Secretaria da Saúde e ao Conselho Estadual, que foi respondido e foi sugerido uma emenda supressiva em relação ao artigo 4º, que nós acolhemos. Eu só quero fazer uma observação aqui, me posicionando favorável também ao requerimento do nobre colega, mas eu fiquei em dúvida, confesso aqui de forma muito honesta, com relação a essa ouvidoria por parte da LESC, em que medida que isso tem pertinência no campo legal, jurídico. Acho que para regulamentar, sim, é preciso fazer, porque você precisa ouvir os órgãos para fazer a regulamentação que pode ser feita por decreto ou não. Então, eu quero só fazer essa, a minha dúvida, que é legítima, acredito, é com relação à possibilidade, nós podemos fazer enquetes, mas uma enquete não é um procedimento metódico no campo legal. Então, eu só tenho essa dúvida aqui. Mas o diligenciamento, sem problema nenhum. Obrigada. Senhor deputado, continuem a discussão. Eu também me manifesto favoravelmente ao diligenciamento, porque eu acho que informação nunca é demais. E é realmente um tema sério, que a gente precisa ter as informações de ambas as partes. Então, acho que ouvir as associações é importante para que a gente possa dirimir qualquer tipo de dúvida. Então, sou favorável, sim. Presidente, ainda posso me manifestar? Pode, me pergunto, sim. Só para esclarecer. É porque a diretoria da Vigilância Sanitária, ela recomendou que o projeto fosse submetido a uma consulta pública. Então, é uma forma facilitada, de repente, uma postagem, alguma coisa, que chama a atenção desse pessoal, que eles possam comentar ali, e ali você pode extrair mais informações, deixando isso aberto ao público. É só uma ideia. Então, acho que ruim também não será. Mas, antes de colocar em votação, eu quero consultar o deputado Bruno Souza, porque a sua excelência também tem visto o processo. Como se manifesta quanto à devolução? A sua excelência devolve, se manifestando favorável ao requerimento do deputado G.C. É isso? Eu, na verdade, gostaria de fazer meu parecer, se for fazer meu parecer, após a manifestação do deputado. São informações relevantes para a gente, não? O que a diligência, a gente está pedindo justamente para que a gente possa ter mais informações para fazer o julgamento. Porque eu não posso, deputado Bruno, aprovar o diligenciamento e continuar com vista, a vossa excelência. Então, eu devolvo favorável ao deputado? Sim. Isso, isso. Ao requerimento do deputado, isso. Perfeito. Mas nada óbvio que depois de vossas excelências que querem fazer o voto vista, faz um voto conjunto. Senhor deputados, o deputado Bruno faz a devolução, manifestando favorável ao requerimento de novo diligenciamento do deputado G.C. Lopes. Encerrada a discussão, coloco em votação o requerimento do deputado G.C. Lopes. Senhor deputado, que concorda, permaneça como se encontra aprovado. Deputada Luciana Carminati, você lê-se com a palavra. Em minhas mãos, o projeto de lei 2798 de 2020, da autoria do deputado Vicente Caropreso, que acrescenta os parágrafos 1º e 2º ao artigo 1º da lei 17.694 de 2019, que proíbe a produção de mudas e o plantio da espatudeia campanulata, também conhecida como espatudeia bisnagueira, tulipeira do gabão, xixi de macaco ou chama da floresta, e incentiva a substituição das existentes, com o escopo de permitir o corte de árvores desta espécie exótica. Eu vou direto ao voto, tendo em vista que o objetivo desta comissão é o impacto financeiro e orçamentário sobre as proposições. Desta forma, nós não vemos óbvices no que concerne a Comissão de Finanças e Tributação, considerando todas as manifestações dos órgãos governamentais, seja no que se refere à questão jurídica, seja no que se refere à questão de mérito. Isso não impede que a Comissão de Turismo e Meio Ambiente possa aprofundar o debate ainda mais e fazer o aperfeiçoamento, se necessário, no que se refere ao mérito da matéria. Então, nós tivemos as manifestações do IMA, nós tivemos a Diretoria de Biodiversidade e Clima da Secretaria Executiva de Meio Ambiente, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Sustentável, favorável. Nós tivemos também a Gerência de Licença, de Licenciamento Ambiental Rural, do IMA, que também foi favorável, e a sua procuradoria. Então, desta forma, o parecer nosso é favorável, porque ele apenas altera uma lei já existente, sem criar novas despesas. E, como eu falei, o mérito cabe à Comissão de Turismo e Meio Ambiente. Obrigada, presidente. Os dois projetos de lei, eu farei a leitura simultaneamente, em função de que os dois remetem à diligência. Projeto de Lei nº 189.7, de 2021, de autoria do deputado Jean Kuhlmann, que dispõe sobre a isenção de taxas e emolumentos para expedição de segunda via dos documentos que especifica a pessoas residentes no Estado de Santa Catarina cujas moradias tenham sido afetadas por desastre natural. Como essa comissão é a comissão que trata dos impactos financeiros e orçamentários, nós estamos propondo o diligenciamento do projeto à Secretaria de Estado da Casa Civil e ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina. E também o projeto de lei 293.6, de 2021, de autoria da deputada Dirce, que dispõe sobre a instituição do Programa de Informações sobre as doenças autoimunes no âmbito do Estado de Santa Catarina. Nosso parecer é pelo diligenciamento à Secretaria de Estado da Saúde e ao Conselho Estadual de Saúde. Senhores deputados, deputada Luciana Caminati, relatora dos projetos de lei 0189.7, de 2021, em que é autor, deputado Jean Kuhlmann, e também relatora do projeto de lei 0293.6, de 2021, em que é autor, deputada Luciana Caminati, emite seus relatórios e votos que é pelo diligenciamento das matérias. Consulto se podemos discutir e votar em conjunto. Não havendo discordância, coloco em discussão ambos os projetos. Senhor deputado, que concordo, permaneço como se encontra aprovado o diligenciamento das matérias. Senhora deputada, senhor deputado, não havendo mais nada a discutir, dou por encerrada a presente reunião, convocando outra ordinária na semana que vem. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto